Não vou ceder a nenhuma pressão para retirar da pauta. Eu acho que é importante ele ser lido, o debate tem que acontecer. A Comissão de Direitos Humanos não é terminativo nesta comissão, ele vai passar por outras comissões ainda. Então não vejo a menor dificuldade de fazer a leitura e fazer o debate nesta comissão. E no debate, se tem discordância quanto ao conteúdo, que sejam apresentadas emendas, que sejam apresentadas alterações necessárias, mas ele precisa prosseguir, ele não pode ficar sem ter o encaminhamento. Então, se depender da minha posição enquanto presidente, ele vai continuar na pauta.